Salve, galera, beleza! Aqui é o Petralianças para mais um vídeo de músicas legendas com o Pai! E aí, seus cheirosos, tudo bem com vocês? É com o Unipu! Opa! Galera, nós viemos aqui para conseguir um... Como que é o nome? Até esqueci! O Portal de Trita Revença! Vai! Ok! Que é isso, galera? Tô com medo! Não, galera, hoje nós viemos aqui para fazer uma batalha épica! Biano Beteiro versus Iromago! Iromago, você ficou muito tempo estudando e deixou de gravar com a gente! Por que você estudou? Eu estudei porque eu quero ser gente não youtuber! Aonde que tem ringue aqui? Ah, tem que esperar o ringue, né, Dudu? Sim, verdade! 3, 2, 1, agora! Bora! Bora, vamos para a luta! Ninguém se intromete nessa luta, hein! Olha, quem se intrometeu, Mato! Quem se intrometeu, Mato! Essa luta é entre eu e tu, seu cara de tatu! Quem se intrometeu, Mato! Vai pensar o Biano! O Biano que é Biano! Aham! Eu sei muito bem que você tirou o tatu do nariz e comeu! Claro que não! Eu só... É... É isso aí! Eu só isso aí! Gente, eu tenho que ser o primeiro! Corre! Não deixa eu te matar! Eu gosto do gostinho azedo! Os meninos não vão matar, eles já ouviram! Então vem! Vem pra porrada, rapaz! A sua hora chegou! Eu vou acabar com você! Eu vou correr! Briga de palito! Briga de palito! Briga de palito! Briga de palito! Toma! 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 Espera aí! Como assim que tá acontecendo? Você não tava vendo a briga? Eu tava! Tava mesmo? Eu tenho certeza! Você tem certeza que você tava vendo? Absoluta? Absoluta! Absoluta! Gente, eu saí voando, sabe? Ó, o Dudu ganhou! Dudu, eu queria ver esse Bob Esponja aqui gigante! Ai, eu tô descendo! Eu tô descendo! 10 mil anos depois... Ele tá descendo, gente! Ele continua descendo! Duas horas depois... Ele ainda tá descendo, gente! Melhor usar resenha! Ele não vai demorar o meu amigo! Você já viu o Bob Esponja? Bob Esponja? Onde você tem o Bob Esponja? Aqui, ó! O gato azul! Bob Esponja! Na verdade, o gato azul é amarelo, porque ele é o Bob Esponja! Mas ele não é gato, ele é o Bob Esponja! É, como assim? O Bob Esponja não é um gato! O Bob Esponja é um Bob Esponja... O quê? Eu não sou palito, não! Palito é tu! Morre! É louco, mano! Tudo na ponte! Perdei no forno! Perdei no forno! Briguinha? Briga! Briga no palito! Briga no palito! E eu tirei! Ah! Me acusou! Tá com medinho! Tá com medinho! Foi chamar mamãe! Ô mãe! Pede pão de queijo! Pai no Deus! Eu! Já falei que peida no forno, não! Ô louco! Dudu Beteiro rasga as gueixons! Eu só vou deixar os dois! Ele não veio! É, ele não veio? Mas eu não... Não veio! É nós dois na porrada! Ah, tá! Dudu Beteiro... Não, não! Espera! Espera! Dudu Beteiro, se prepare para este momento! Não, espera! Você me matou com a pão de batata! Uou! Como assim? Ah não, não! Você não tinha falado aí! Comeu! Já era! Já era! Já era! Já era! Já era! Comeu! Comeu pão de batata! Comeu! 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 Pão de batata! Pão! Pão de batata! Pão de batata! Pão de batata! E quem falou que eu tava participando dessa vez? Pão de batata! Comedor de pão de batata! Último pão de batata! Domina o mundo! Último pão de batata! Você não tinha falado ainda! Depois que você falou! Falei! Eu falei, mano! E você fez questão de me matar pra ganhar pão de batata! Aham! Você fez questão! Eu matei antes! Tudo que você queria era isso! E aí? Você já farmou pra poder dar rebirt pra mostrar o portal pra galera? Como que tá aí? Eu tô farmando! Seu feio! Falta quanto? Seu feio! Falta quanto? Ai, duvão! Tá vendo, gente? Ele quer comer mais pão de batata ainda porque ele me... Verdade! Pelo amor de Deus! Eu não posso encostar um dedo em você agora? Quanto mais pão de batata... Amiga! Eu não vou te encostar agora, amiga! Quanto mais pão de batata se me der, mais se me mata. Quer dizer, quanto mais se me matar, mais pão de batata você come. Tá! E me diz uma coisa. Falta quantos mil aí, filho? Fala quanto que você tem que eu te digo quanto falta. Eu tenho 55 mil. Custa 155 mil. Custa 155 mil. Falta! 100 milão. Vamos fazer assim? Vamos fazer aquela mágica assim do... Repete, repete, repete. Repetir a mágica? De novo? É, repete. Aham. Não é que ele sabe mesmo? Viu só? E aí você é a mágica, né? Eu tenho habilidade. E agora vai aparecer direto a parte que o Dudu já tem os 150 mil. Quer ver? Quer ver? Faz sentido. Se liga, galera. Um, dois, três e... Duas horas depois. Asa de galinha, perna de gambá. Chegou o momento de a gente voltar. Não! Agora eu vou mandar a rima também. Eu sou o Nivu e eu sou... Tem cara de tatu. Ai, desculpa, pai. Ah, legal. Eu ia dizer que tinha alguém vacalhando no vídeo. É o Dudu, gente. É só o Dudu vacalhando. Fica tranquilo. Não falamos, gente, que nós íamos fazer aquele corte especial aonde o Dudu ia ter a força o suficiente para dar rebirte e entrar no portal? Dudu, antes disso, enfia a cabeça no chão para a galera ver. Mostra para o pessoal todo o seu potencial, Dudu, que você está palitinho aí no server e a galera nunca sabe qual que é o seu potencial total. Olha só, galera. Pronto. Nossa senhora, mano. Nossa. Espera aí, o que é isso que eu estou vendo? Ah, é a cabeça do Dudu, entendi. A cabeça do Dudu é maior que o mapa inteiro. Gente, olha só. Olha o quê, Dudu? Eu não estou conseguindo olhar nada. Eu só estou vendo um planeta gigante aqui em mim. Você está vendo a minha boca? Não sei se eu vendo a minha perna. Não é a tua toca, isso? É a minha perna. E aí, bora? Bora dar esse rebirte aí e mostrar para a gente. Bora! Mostrar para quem está vendo o vídeo, né? Porque eu não vou poder ver. Pai, olha a animação que legal, que é quando você dá um rebirte. É, eu não sei o que é isso. Abre o chat do Dudu. Beleza, está aberto o chat. Vou dar um rebirte. 3, 2, 1. Deu rebirte. O poderoso rebirteador. O louco, hein? E aí, bora? Bora! Vou entrar. Cara, olha que legal. Bora, Viana. Bora entrar lá. Bora entrar lá. Vamos entrar lá. Espera aí. Espera aí. Rebirte Story? Como assim, rebirte story? Como assim? Tem uma loja de rebirte lá. Uh, sério? Olha só, rebirte story. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá para ver o cheiro. Vamos lá. 3, 2, 1. Ih, está bugado. Está bugado. Para mim está bugado. Meu caneco, que da hora. O que? O que? Olha que da hora. Eu vou até pegar o mauzinho daqui. Olha isso, cara. Que bonito. Nossa, verdade. Gostei desse. Nossa, que da hora. Muito massa, gente. Olha aqui, está vendo onde eu estou? Olha onde eu estou aqui, ó. Olha esse daqui, Dudu. Aqui do lado. Olô. Olha só, que legal. Verdade, legal. Pai, eu vou comprar os pets daqui, beleza? Tem pet aí? Tem. Nossa, compra. Compra ele atrás para a gente. Aí você manda trade. Não. Como não, cara? Eu sou teu pai. Hashtag papai manda na parada. Está doido? Pai, eu consegui um negócio para 10%. 10% de chance? Você já conseguiu? Não, disse antes. Entendi. Não, não entendi. Eu também não. Cara, o que vocês estão fazendo? Eu não sei, mano. Eu estou vendo o Arthur virar mortal na minha frente. Eu estou retirando. Posso comprar uma Game Pass? Não, não pode. Deixa eu te falar qual que é para mim. Não interessa, não pode. Eu quero comprar assim, ó. Está vendo aquele? Ó, mais 20 capacete. Mais 20 capacete? Capacete? Opa, peraí. Lançou capacete no jogo? É, Minecraft. Lançou capacete no jogo, galera. Não acredito. Ô, pai. Deixa eu comprar. É só virar. Vira no gato azul, apelando a sua cara. 99 Robux? E você ainda está pedindo para mim? Compra logo, rapaz. Oxi. Comprei. Pode comprar. E vira no gato azul, apelando a sua cara. Timor, Dudu comprou 20 capacetes. Dá para a gente sair da razoa de moto por aí? Dá para abrir uma loja, né? Boa, gente. Agora a gente vai seguir postando vídeo aí, mas sem muita responsabilidade, porque a partir de agora a gente vai seguir com o ramo de vendas de capacete. Quem quiser comprar capacete é só ligar no número 959-995-958, beleza? Se você tentou ligar nesse número e não conseguiu, tenta ligar no 856-559-56, tá? E se você não conseguiu nesse também, liga no 89222. E se você não conseguiu também, vocês vão ficar quietos. E aí, Dudu, terminou de mostrar tudo que tem aí no negócio? Eu estou comprando uns ovos aqui, pai. Tá, beleza. Compre os ovos aí que dá capacete. Meu Deus, é verdade. Aê, gente! Eu vou encantar um pet! Uhul! Ô, louco, já? Olha o Rafa gritando. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixe aqui, assiste o vídeo. Até o final, até o próximo vídeo. Tchau! Valeu, Sâncio Cheiroso. Fica com Deus, gente. Uhul! Olha aí, meu gente. Aqui é cultura, gente. Canal Dudu Beter é cultura. Você aprende a virar mortal no músculo Legendas. Olha só. Se liga! É o passinho, é o passinho, é o passinho do mortal. Pera, o quê? E aí